Não votei no Lula, nunca apertei um 13 na urna, nunca, nunca apertei um 13 na urna. Não espero grande coisa, acho que o governo Lula é um governo que, vou dizer assim, o Bolsonaro pode não ter sido o ideal, mas dentre o que nós tínhamos para o momento era o melhor. Votei, defendi, abracei, defendo as pautas de direita, defendo as pautas concernentes à liberdade econômica, à diminuição do Estado e à possibilidade de quem, repito, quem empreende, quem produz, quem trabalha, que ele tenha um campo fértil para que ele o faça, porque o ser humano é assim, se ele tem a oportunidade e pode abraçá-la, ele vai construir. E nós vimos as declarações dadas pelo Lula de início, já falando que a responsabilidade fiscal não é tão importante, teto de gasto é uma balela. As políticas econômicas, elas têm que estar, assim, alinhadas com as políticas sociais. Mas se você não abraça as políticas econômicas, abraçando apenas as sociais, você traz um cenário que você vai trazer mais caos social. As medidas tomadas pelo Lula recentemente afugentaram o capital do país. Ah, Diego, mas não estou nem aí para o mercado. Então você tem que sair do mundo, porque o mundo hoje, a China, que é um país comunista, ela vive do mercado, ela está antenada aos investimentos. O capital sai do país, automaticamente o juros vai subir interno. Subindo os juros, a gente tem menos atividade econômica. Diminuindo a atividade econômica, mais desemprego, mais desemprego, mais pobreza. Então, promessas que já não estão sendo cumpridas. Recentemente ele anunciou a nova tabela do imposto de renda, que ele prometia uma isenção até R$ 5 mil. E para mim não me surpreende em nada, ele não cumpriu o seu compromisso de campanha, quer isentar até R$ 5 mil o imposto de renda, ele está taxando a partir de um salário mínimo e meio. Já está taxando o imposto de renda, quem ganha um salário e meio vai pagar R$ 142 de imposto de renda. Então é um governo que, para mim, traz aí o que é de pior dentro da política. Repito, outra coisa, nós ampliamos para 37 ministérios, loteamento de ministérios para partidos políticos. Se você perguntar que o meu partido aqui no Estado, eu sentei com o governador para discutir espaço para o meu partido, não participei disso, não faço, não vou fazer. Se o governador falar, ó, partido, eu preciso me dar três currículos, pessoas capacitadas para ser secretário de turismo, adjunto de turismo no Estado, podemos apresentar. Agora, fazer disso um jogo de barganha para garantir a governabilidade, como está acontecendo com o governo Lula, ele está dando um cheque em branco. Ele está dando de cabo a rabo, partido tal, partido PSD, toma aqui, Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro, vai lá, administra, faz como você achar melhor. E virando as costas. Nós precisamos, na verdade, fortalecer cada vez mais a gestão. E aí eu cito mais uma vez, acho que o governo Mauro Mendes foi muito feliz nisso. Ele nunca loteou cargos de maneira indiscriminada dentro do Poder Executivo Estadual. Conseguiu enxugar, de certa forma até ensinou a classe política matogrossense que é melhor ter resultado na ponta do que ter cargo. Às vezes, partidos que tinham em outros governos 200, 300 cargos, hoje estão muito contentes em simplesmente fazer uma entrega de uma estrada asfaltada, de um equipamento agrícola para uma comunidade, para uma associação. Por quê? Porque o Estado que entrega é o Estado que dá resultado. O Estado que é engessado por meio de cabidões de emprego, que é o que o governo do PT está fazendo em Brasília, é um Estado que não anda. É o Estado que dá margem para a corrupção, que dá margem para criar dificuldade, para vender facilidade, que cria entrepostos para que o dinheiro chegue lá na ponta. A gente já sabe o quanto é difícil um recurso federal chegar no município. E da forma como vem sendo colocado nesse momento do governo Lula, eu vejo que vai voltar tudo aquilo que nós tínhamos antes. Que é para desliberar dinheiro em Brasília, tinha que pagar propina, para poder andar um negócio no financiamento na Caixa Econômica, tinha que ser amigo do presidente da Caixa Econômica, que é do partido tal. Para poder andar no BNDES tem que ser alinhado com o presidente da República, com quem toca o BNDES. Isso é ruim com o Banco do Brasil, instituições fortes desse país, que infelizmente eu creio que vão enfraquecer muito.